Simpósio discute normas para a produção de queijos artesanais. Novas regras vão permitir a ampliação dos negócios. Projeto Carteira Nacional de Habilitação Social vai beneficiar 7 mil pessoas. Arquivo Público ajuda a resgatar história das vítimas da ditadura militar. Boa tarde. A produção de queijo em pequena escala vai ter novas regras para facilitar a comercialização. Elas vão valer para quem produz até 250 litros de leite por dia e não usem matéria-prima de terceiros. Produzir queijo, mas ser proibido de comercializar. Esta é a realidade da maioria dos produtores gaúchos devido à falta de regulamentação de microqueijarias. Atualmente, o pequeno produtor rural está submetido às mesmas normas de grandes indústrias. Seu Edmundo, por exemplo, resolveu produzir o laticínio somente para a família. Se vende para algum vizinho, alguma peça, o mais é consumo da família. A produção de queijo não é a atividade principal destes trabalhadores rurais. Por isso, não haveria necessidade de certas exigências por parte da fiscalização. Há uma preocupação muito grande do agricultor para que ele consiga comercializar a sua produção dentro da formalidade. Porque para ele acessar mercado, ele precisa estar formal. Vender para o vizinho, para os parentes, chega em determinado momento que isso não dá mais de chega para a sua renda familiar. O último censo agropecuário do IBGE aponta que só no Rio Grande do Sul existem cerca de 19 mil agricultores que produzem o queijo. E somente 7 mil deles comercializam. Para termos uma ideia, são queijarias que nós encontramos no estado do Rio Grande do Sul de 12 metros quadrados, 20 metros quadrados. São produtores, agricultores familiares, que têm 6 vacas, alguns têm 15 vacas e produzem por dia alguns 60 litros de leite. Fabricam 6 quilos de queijo por dia. Para mudar esta realidade, uma nova portaria está sendo formalizada para as microqueijarias. Dentre as mudanças, se dispensa agora a exigência de um laboratório de análise. Como ele é um estabelecimento para a produção de queijo, esse produto aí, feito com a matéria-prima própria, sendo ela do agricultor familiar, ficaria dispensado de ter um laboratório. Essas análises poderiam ser feitas na própria sala de processamento. Não há necessidade também de uma sala de higienização de materiais. O tempo de processamento é bastante pequeno e no momento que termina o processamento, esse agricultor poderia fazer, na mesma sala onde está sendo processado, a higienização dos seus materiais. Toda a renda que a gente pode ter faz diferença. Se existisse uma produção que a gente pudesse vender, era mais uma renda que a gente podia obter no interior. O governo prorrogou até 15 de novembro o prazo para os proprietários de veículos obterem desconto de 5% no pagamento antecipado do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, se cadastrando no programa Nota Fiscal Gaúcha da Receita Estadual. Inicialmente, o prazo terminaria em 31 de outubro. A prorrogação ocorreu devido à grande procura pelo programa, de acordo com informações da Secretaria da Fazenda. Abertas, a partir desta quarta-feira, inscrições para emitir carteira nacional de habilitação via projeto CNH Social por meio dos Centros de Formação de Condutores. Nesta terça-feira, no Palácio Peratini, foi assinado o edital que garantirá o benefício a pessoas carentes. As pessoas podem pleitear primeira habilitação, adição de nova modalidade, carro ou motocicleta e troca de categoria. Tudo sem custos. Em 2013, serão 7 mil benefícios, que incluem primeira habilitação, adição e mudança de categoria. Os contemplados pelo programa estarão isentos do pagamento de todas as taxas, do curso teórico e do curso prático. Oferecer uma possibilidade de melhores e maiores condições de inserção no mercado de trabalho a essas pessoas. Para acessar ao benefício, a pessoa precisa residir no Estado há pelo menos dois anos e ter renda familiar de até três salários mínimos. Também é preciso estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. 15% das vagas serão destinadas à população negra e 50% das vagas de mudança de categoria serão destinadas a mulheres. Pode ser um instrumento, porque boa parte delas são carteiras profissionais, então pode ser um instrumento de inclusão, uma oportunidade de trabalho, que o Estado, através desse programa que nós estamos anunciando hoje, pode oferecer à população mais carente. A pesquisa do IBGE revela que somente 1,6% dos moradores de favelas e assentamentos tinham diploma universitário em 2010. Nas demais áreas urbanas, o índice é de 14,7%. O grau de instrução tem reflexo no rendimento. Apenas 0,9% dos moradores de comunidades carentes tinham rendimento domiciliar per capita de mais de cinco salários mínimos. Nas regiões urbanas, 11,2% recebiam mais de cinco salários mínimos. Veja a seguir, feira mostra equipamentos produzidos por estudantes e também. Arquivo público ajuda a resgatar memória de atingidos pela doença militar. Solidariedade não tem idade. Depois de ver a avó perder os cabelos por causa de um tratamento contra o câncer, a neta resolveu doar o seu cabelo para quem está passando pelo mesmo problema de saúde. Vitória tem apenas sete anos de idade e aos dois anos viu a avó perder o cabelo por conta do tratamento contra um câncer. Eu quero dar meu cabelo, pôr as pés para dar, para fazer peruca e dar para as pessoas que estão precisando muito, muito de um cabelinho. Surtiu muito efeito o gesto dela partindo de uma criança. E a decisão dela que ela teve, ela decidiu e estava pronta. Era aquilo ali que ela queria, como se ela já tivesse aquilo pronto, já vindo do fundo do coração dela. A menina, que mora no município de Itacoara, fez questão de entregar o cabelo à direção do imama. Desde 2007, a entidade já fez mais de mil empréstimos do seu banco de perucas e acessórios. Orgulhosa, a gauchinha vestiu a camiseta da batalha contra a doença. É muito significativo partindo de uma criança, não é verdade? Porque a questão é o coração dela nesse momento. Porque o gesto a criança pode reproduzir de outra maneira. A gente está se aproximando agora de Natal, a questão de doação de brinquedos. Então, esse desprendimento, mas em especial pelo olhar que ela teve em uma situação da família. Então, ela compreendeu que ela podia contribuir de alguma forma. Então, esse gesto dela de pensar em dar algo no sentido de deixar e trazer para uma instituição, nossa, ele mexe muito com o coração da gente e significa que a sociedade pode se sensibilizar através desse gesto de carinho. A memória de um período duro para o Brasil está sendo reconstruída através de investigações e relatos dos atingidos pela ditadura militar. As comissões da verdade ajudam a revelar o que se passou, mas o resgate da história tem que ser ampliado. Por isso, o Arquivo Público lançou ontem a Oficina Resistência em Arquivo, Patrimônio, Ditadura e Direitos Humanos, voltada para estudantes do ensino médio. Nilce Cardoso foi presa política em Porto Alegre e em São Paulo em 1972. Sofreu torturas físicas e psicológicas. Ela foi obrigada a ter a sua história estudada pelos alunos na oficina. Eu acreditava que o Brasil tinha que mudar, nós estávamos em ditadura e nós tínhamos que fazer uma democracia e fazer do país um novo país, socialista, mais democrático, humano. Nilce vê de forma positiva o projeto desenvolvido entre o Arquivo Público do Rio Grande do Sul e a URGS. Acho que todo mundo tem que conhecer a história do povo brasileiro. Foram 21 anos de ditadura nesse Brasil, civil, militar, e que então é necessário que todo mundo conheça, que faça parte da história para que nunca mais venha a acontecer. A documentação, que serviu de base para os trabalhos, engloba quase 2 mil processos, com laudos médicos, depoimentos, fotos e recortes de jornais. São processos de indenização oriundos da Secretaria de Segurança Pública e que foram recolhidos ao Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. São processos decorrente da Lei nº 11.042, pela qual o Estado do Rio Grande do Sul reconheceu que violências físicas e psicológicas foram cometidas às pessoas que foram presas durante o período de 1961 a 2009. O projeto da oficina ocorreu ontem à noite e reuniu familiares e titulares dos processos. Eles vão aprender que pessoas lutaram para ter o direito de se manifestar. Eles vão aprender que a memória é um elemento importantíssimo para a constituição de uma atividade cidadã e eles vão aprender que eles também são personagens constitutivos da própria história. A principal função dessa oficina é fazer que os alunos percebam que eles são parte da história. O Serviço Nacional da Indústria mostra a capacidade de inovação dos alunos. Na unidade do Senai de São Leopoldo, no Vale dos Sinos, é possível conferir uma feira com equipamentos produzidos pelos estudantes. Criatividade, tecnologia e inovação, o que estes alunos e professores do Senai apresentam na mostra Inova. A exposição reúne os 16 melhores trabalhos realizados nas escolas de todo o Estado. Aqui é possível encontrar um aplicativo para o sistema Android, que calcula o índice de massa corporal. Tem também uma injetora didática, que auxilia os alunos a entenderem o funcionamento prático da máquina em plena sala de aula. Vai acontecer a injeção, o resfriamento da peça que está aqui dentro. Essa cadeirinha, por exemplo, evita que os pais possam esquecer os filhos no banco de trás. Através de uma célula de peso, um sinal passa para o banco e aciona um alarme. Fica uma luz acesa no painel. Quando o carro estiver em movimento, a luz vai estar sempre acesa. Caso ela apagar, o pai vai saber que a criança saiu de dentro da cadeirinha. Para quê? Para que não haja um acidente inesperado. O pai freia e a criança cai de dentro do carro. Sempre que o filho estiver sobre a cadeirinha e o pai tentar sair do carro, ele vai tentar soar o alarme. Ele vai tentar fechar o carro e, em vez de fechar os vidros, vai soar o alarme para o pai lembrar que a criança está ali. Outra atividade que está sendo realizada nas escolas do Senai durante esta semana é as Olimpíadas do Conhecimento. Aqui é concentração total. Os alunos estão em provas e não podem perder nenhum minuto das 22 horas que possuem para concluir a tarefa. Compreendo a etapa local, que cada escola escolhe seus melhores. Depois, nós temos a fase estadual, em que cada estado seleciona os seus melhores alunos. Finalmente, nós temos, então, a fase nacional, onde são selecionados os melhores estudantes do Senai do Brasil em cada profissão ensinada pelo Senai. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da Manhã. Segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, meio-dia e trinta. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho